Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita Também fiz uma canção Foi o jardim, colhia as flores mais belas Margaridas, a amarela e a rosa branca e o pão Com muito gosto, amando em nossa casinha Na sala até a cozinha e cartilzinho no final Trouxei o pãozinho e comprei a porteira Empeitei a casa inteira Somos tipos de natal Lá na baramba, na parede, no barreiro A gente tem que ir na parede o pão da santa estrela Poxão da sala, tudo de carabatinha Tenho uma boa barriga, não ficou tão carinha Na nossa cama, pois a coxa de você Alterada de crochê que você fez tua mão Trouxei as folhas no capricho e o pão da santa estrela Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tantas felicidades Levantei cedo, me arrumei com muito selo Prepari bem os cabelos e o agente da cidade Cornei na mamãe que me apertava um pouco Calça livre, branca, todo mundo Cone bem a parado E lesturando camisa preta de lista Eu pareci uma artista daquele bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremendeira Quando a ponte não bateu Saí correndo lá pra banda da estrada Pra ver a sua chegada Você não apareceu A jardineira foi sorrido no estradão Lembrando a ilusão Na tristeza que ficou Hoje só os anos tem bem na cama chorando Hoje está faltando um ano Que você me abandou O que você me abandou O que você me abandou O que você me abandou